Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês a atualização, né, gente, do catálogo aí de Mari Mundo Rosa, que já é um fornecedor, né, já faz tempo aqui que é parceiro do canal. Envia tudo certinho aí, né, através de excursões, transportadoras, já blog, né, minha gente? Eles enviam pra todo o Brasil aí a partir de 20 peças, então deixa eu mostrar pra vocês um pouco aqui a atualização do catálogo dele, ele tem muitas coisas aí legais, com preço muito bom, gente, eles vendem de tudo, né, cama, mesa e banho também eles têm, trabalha com moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda praia, gente, eles têm de tudo. Então esse é o número pra vocês solicitarem o catálogo, tá bom? DDD 81-991-772035 e vamos embora pro catálogo porque tá cheio de novidades, tá bom, minha gente? Olha aí, pessoal, eu vou começar, é... deixa eu mostrar aqui, botar pra mostrar tudo, porque... Deixa eu botar aqui, aqui. Vou começar por esses, é... Essas saias em crepe, tamanho único, olha que lindo, gente, essas saias que tá super perfeita, muita variedade aí de modelos e também de cores, né, por apenas 12 reais, minha gente, olha só que babado. Tem também blusas aí, segunda pele, por apenas 7 reais. Eu vou fazendo assim pra vocês verem, tá, gente? Tem muita coisa aqui em Mário Mundo Rosa. Como eu falei pra vocês, ó, pano de pano de prato, é... Pano de prato, aliás, né, kit com 12 unidades, gente, apenas 25, né, 25 reais. Então tá super legal também. Aqui, ó, short, né, com coi, super infantil juvenil por apenas 12 reais. Olha aí, pessoal, variedade de estampa que a Mário trabalha, viu? E aí tem aqui também... É... Que biquinis adulto. Olha aqui, gente, ó. Biquini adulto também tem bastante opção de estampa. Olha aí, minha gente, quanta variedade pra vocês. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Aí tem aqui mais opções, ó. Blusa de punho infantil. Gente, lembrando que Mário é de confiança sim, tá? Ela já é parceira faz um bom tempo aqui do canal. Envia tudo certinho. É só vocês falar com ela que ela pega o pedido de vocês e envia pra todo o Brasil. Ó, tem crop de compu infantil por 10 reais. Calça brim, gente, por apenas... É... Deixa eu olhar aqui o preço. Foi 32, né? 32 reais. Aí tem várias cores, tá, pessoal? Do tamanho do trido, 28 a 36 com micra. Tem camisa gola polo infantil por 12 reais. Ó, tem mais opções aqui. Blusa caribe por 15 reais, ó. Masculina, gente. Variedade de cores aí pra vocês também, tá? Aqui opções de cardigan. Gente, tá chegando já o inverno em breve, tá? Então já tá muita gente com a coleção de inverno. É bem legal você já começar. Já investir aí pra vocês também no cardigan, viu, gente? Olha, short canelado com cois, 9 reais. Tá vendo, pessoal? São peças bem baratinhas, né? Então, no enxante, dá pra vocês fazerem aí as 20 peças pra envio aí do pedido de vocês. Tem opções aqui, ó. Short Mauricinho infantil por apenas 8 reais. Aqui opções de calça ribana, gente. 15 reais as calças. Vê como é baratinho, ó, pessoal. Vou fazendo assim pra vocês verem, tá? Pessoal, é muito fácil. É só vocês entrarem em contato nesse número que eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo. E você já vai diretamente pra WhatsApp já de Mário e Mundo Rosa. E vocês já vão poder ter acesso ao catálogo deles também, ó. Aí, 10 reais esses shortinhos, tá? Quintel. Conjuntinho, gente, de luxo, ó. 27 reais apenas o conjunto. Gente, como é barato, né, Laimari? Eu sou fã número 1, gente. De verdade, ó. Short segundo a pele por 6 reais, gente. Olha, eu vou fazendo assim, tá? Tem ele com a renda e tem ele sem a rendinha. Ó, peças aqui por 2 reais, gente. Calcinhas infantil, ó. Por 2 reais apenas. Tem variedade aí de cores e estampa. Aí tem mais opções. Short bengalini plus por 10 reais. Muito bom também, gente. Ó, tem vestido em algodão MG por 20 reais. Ó, pessoal, vou passando assim porque o catálogo de Mário é bem grande, tá? Pra não ficar cansativo. Ó, conjuntinho, gente, infantil por 27 reais. Olha só que fofura, minha gente. Eu amo esses conjuntinhos. Muito fofo mesmo. Bora lá. Além desses conjuntinhos, ó. Tô passando pra cá. Camisas, regatas, basquete, gente. Olha. 10 reais tamanho PMG, tá? Vou fazendo assim. Aí volta pra cá pra mostrar mais opções. Olha. Calça cacharréu por 12 reais. Gente, essas calças aqui, ela veste super bem. Gostei demais, hein, Mari? Tá muito bom. Ó, aqui tem opções de conjunto de calcinha por 10 reais. Minha gente do céu. Olha pra isso. Conjunto de calcinha por 10 reais apenas, hein? Aí, descendo aqui, tem conjuntos. Tem calça. Tem conjuntos de moletom. Tem roupinha de dormir baby doll por 13 reais, tá? Aí, deixa eu passar aqui, gente. Olha. Tem casaquinho UV por 15 reais. Olha. Moda fitness, né? Por 20 reais o conjuntinho, tá, pessoal? Olha. Aí, tem mais opções aqui, ó. Pijaminhas de dormir por 11 reais. Deixa eu mostrar esse pijaminho. Olha aqui, pessoal. Pijaminha por 11 reais. Aí, aqui tem mais opções, gente. Olha. Short no viscose. Minha gente, tem muita coisa. Vestido luxo por 33. Olha esse conjuntinho aqui juvenil que fofo, pessoal. É parecido com aquele, né? Que a gente tava mostrando no infantil. Esse daqui fica 32. Aí, tem aqui mais opções, ó. Saia no bengaline por 15 reais, tá, minha gente? Olha aí. Bem legal. 15 reais apenas, gente. Essas saias, tá muito bom. Aí, vamos voltar aqui. Eu vou mostrar mais opções, gente. É muito grande o catálogo de Mari. Por isso que eu tô falando pra vocês. Vocês podem comprar de tudo aí pra vocês, tá? Em um só lugar. É só vocês falarem em Mari Mundo Rosa, tá? Que 20 peças eles estão enviando, ó. Bermuda masculina aqui também. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Bermuda masculina por 12 reais. Tá muito bom o preço. Aí, tem aqui, ó. Camisa gola... É... Gola polo. Olha, gente. Biquíni infantil. Pessoal, enfim. Tem muita coisa aqui em Mari Mundo Rosa. Eu vou fazendo assim pra vocês verem um pouquinho do catálogo, ó. Das coisas que vai aparecendo. Porque esse vídeo vai ficar muito grande, né? Eu acho que vai ficar até cansativo. Mas tem aqui, ó. Peças a partir de 2 reais. Muita opção de calcinha, ó, pessoal. Por apenas 2,80. Tem bastante opção de calcinha que eu já vi aqui. Gente, a partir de 1,50. Minto eu, hein. Tem essas calcinhas aqui, ó. Por 1,50. Gente, como é baratinho. Tá vendo? Aí, 1,50 você já consegue comprar peça. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novos no canal. Até a próxima, pessoal.